Pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar as minhas compras de make pra vocês. Eu comprei esse lápis branco aqui, ó, da Smot Filling, da Febela. Ele já vem com a pontadurzinha aqui, ó, por R$ 5,99. Achei bem baratinho, comprei ele pra fazer design de sobrancelha, que precisa de um lápis branco, né? Pra quem não sabe, eu sou maquiadora profissional de design de sobrancelha. Comprei também esse lápis aqui, ó, de sobrancelha, da Sobral, da Jasmine. Eu comprei ele sem saber que era da Jasmine, a Jasmine é uma marca muito boa. Ele é lápis de um lado com a pontadur e do outro ele vem com um pincelzinho, ó, de pentear sobrancelha. Só que assim, ó, ele tá escrito Sobral, que o Cyber Brown é marrom, né? Só que ele é um lápis preto, ó. E a cor dele aqui, ó, é cor de sobrancelha. Então, eu comprei ele achando que era dessa cor aqui. Me lasquei, ele é preto. Pra fazer o design de sobrancelha, também precisa do lápis da cor da sobrancelha. Agora, ou eu vou ter que comprar outro, ou vou ter que usar esse preto aqui mesmo. 5,99 cada. Então, deu 12 reais os dois, achei super barato. Porque numa outra loja que eu vi, só um deles tava 15 reais. Então, eu super indico, comprei lá na Momo Beauty, tá? Não é... É público, tá, gente? Mas eu vou indicar quem mora aqui em Florianópolis, porque lá é uma lojinha bem boa. Comprei também essa palhetinha aqui da Street Glitter, da Belle Angel. Olha que linda. Ela vem um glitter dourado, um glitter preto, um glitter rosa, um glitter cinza com prateado. E um douradinho meio cobre. Branca, pra fazer o detalhe do arco da sobrancelha. E marrom castor, que é bem bom pra fazer todas as necessidades de côncavo, né? E assim, ó, ela foi 12 reais nessa lojinha também. É tudo por 12 reais lá no centro. Comprei essa daqui, ó, da Sarah Beauty. Olha que bonitinho o formato. Comprei essa porque vinha preto, vinha branco e vinha vários tons de marrom. Aquela ali eu comprei por causa do glitter. Eu não sei exatamente como que é, né? Se é a sombra toda ou se é só em cima. Porque tem algumas que vem esse glitterzinho só em cima. Quando passa embaixo é outra sombra, né? E comprei pelas cores essa daqui, ó, da Lua e Neve da Angel. Que veio dois tons de lilás, um tom de vinho. Aqui, ó, um tom de marrom, um tom de beijinho também. Veio essa dali, ó, que tem bastante glitter. Não sei se dá pra ver. Ó. Bem bonitinha também. Essa daqui eu achei que valeu muito a pena, né? Porque, ó, tem quatro, oito, dez, doze sombrinhas. Tinha outras bem bonitas também, mas aí eu tinha que escolher só três, né? E daí tinha uma lá que era muito bonita, mas era só tom de verde. E aí verde compete muito com o meu olho, né, gente? Verde, azul, a minha cor ideal é marrom e dourado. Por causa que o meu olho é azul, né? Então aí o azul e verde e a sombra azul e verde fica mais pros olhos castanhos. Então por isso que eu não comprei. Tinha uma outra também que tinha os tons de rosa, vermelho. Mas também preferi essa daqui porque tem essa daqui também que é com glitterzinho, ó. Essa daqui tipo uma 3D. Essas duas aqui eu acho que são 3D. E tem esse vinho aqui que eu achei maravilhoso. E o lilás também fica bem bonito com o meu olho. Então eu comprei essa pelas cores. Essa pelos tons de marrom e preto, que precisa pra esfumar a sombra. E o branco, né, que precisa pra fazer no arco da sobrancelha. E essa aqui pelo glitter, pra fazer um degradê com o marrom. Então eu espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. Se você gostou, dá um gostei pra mim. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Arroba cantinho, underline da underline milho. No TikTok também. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.